Vai lá, Marcelão! Tô ligando, tô pedindo pra te amar Tô querendo o seu corpo encontrar Por favor, atenda a minha ligação Você, menina, meu pedaço de paixão Na calada da noite, na solidão Imagino você no meu colchão Mas é sonho, eu acordo sem querer Venha logo me dar o seu prazer Sozinha no escuro Olhando as luzes da cidade Abatamento, solidão O vento vem e a saudade Me deixa louco de vontade Tô ligando, tô pedindo pra te amar Tô querendo o seu corpo encontrar Por favor, atenda a minha ligação Doce, menina, meu pedaço de paixão Na calada da noite, na solidão Imagino você no meu colchão Mas é sonho, eu acordo sem querer Venha logo me dar o seu prazer Ê, 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 ê Ah, ô, 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 ô Aô, marcelo do vídeo que é Vá trazendo o código? Valeu Valeu Tchau